Vamos mostrar mais uma festa de aniversário, só que agora é do ano de 1999, para encerrar a primeira parte da edição do programa de hoje. E a festa era do padre Wallace. Foi comemorada no Centro Pastoral, antigo Centro Católico. Vocês vão gostar, muitas e muitas pessoas vão aparecer aí no seu vídeo, que estavam comemorando o aniversário do padre no ano de 1999. Tenho certeza que você agora não vai dar nenhuma piscada com o que vão mostrar, olha só. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Padre Wallace Moreno Imediato é natural da cidade de Bocaiúva, Minas Gerais. Filho do casal Willis Imediato e Gilca Moreno Imediato. Ele tornou-se padre no dia 5 de dezembro de 82, portanto, há 16 anos. No seu vídeo, a festa de aniversário do padre Wallace Moreno Imediato. O que vai acontecer? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL